Dois jogos de imagem da Operação Sararé, que está em andamento há dias, na região norte do estado de Mato Grosso. Você vai observar, nessa imagem pode soltar, o trabalho das equipes da Polícia Federal, do Exército, da PRF e da FUNAI. Quem vai terminar de compartilhar as informações com você é o Rafael Medeiros, aqui no Comunidade. Rafael, detalhes dessa operação. Trindade, essa operação vem acontecendo desde o ano passado. Foram cinco operações na terra indígena Sararé. Os policiais federais cercaram toda a terra indígena para combater o garimpo legal, a extração de ouro nessa terra indígena. A gente lembra que a terra indígena de Sararé está localizada entre os municípios de Conquista do Oeste, Nova Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade. Os policiais cercaram toda a área bloqueando os acessos pelos rios e também pelas estradas. Todo o material apreendido durante a operação, maquinários, escavadeiras, tratores, foram queimados com autorizações da Justiça. Sete escavadeiras, 40 motores, 22 moinhos de pedra e 15 geradores foram destruídos no local. Por que esses materiais foram destruídos? Porque a Polícia Federal alegou que não tinha condições de levar todo esse maquinário para a cidade mais próxima, né? Ou para a sede da polícia. Por isso que todo o material foi destruído ali na área mesmo. Trindade, a polícia, ela disse pra gente que o prejuízo ambiental ultrapassou 14 milhões de reais. E nessa operação, pelo menos, sete pessoas foram presas. Trindade, são essas informações, as atualizações da operação que encerrou hoje. Eu volto com você. Muito obrigado, Rafael Medeiros, do Telão do Comunidade, acompanhando as informações da Operação Orfeu. Quarenta motores foram destruídos, sete escavadeiras foram destruídas. Volta na tela a imagem, por favor. Olha a equipe do seu pai, o helicóptero da Polícia Militar, auxiliando no trabalho desta força-tarefa que foi montada nesta terra indígena. Primeiro para parar com o processo de garimpagem, para interromper os serviços neste garimpo ilegal. E depois, claro, destruir os maquinários que estavam sendo utilizados para esta ação, que resulta em uma grande degradação. Mais de cem homens destas forças que nós citamos aqui, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Exército Brasileiro e FUNAI participaram das ações que foram encerradas. São mais de trinta anos de problemas nesta terra indígena com garimpos ilegais.